Vamos conversar agora, participar da coletiva com o Dr. Bruno Rezende, que vai falar a respeito de um caso macabro, onde o marido forjou a morte da sua esposa. Dr. Bruno, como é que aconteceu esse fato? Esse é o segundo feminicídio, que a polícia identifica em Montes Clássicos no ano de 2019, uma investigação iniciada em junho desse ano, inicialmente registrada como suicídio, e através de investigações da Polícia Civil, de um trabalho efetivo das perícias criminais da Polícia Civil, tanto do IML quanto do setor de perícias de Montes Clássicos, foi possível desqualificar o suicídio, identificar que se tratou de um feminicídio. Todos os vestígios encontrados no corpo da vítima, no local dos fatos, identificavam que a vítima em momento algum teria atentado contra a própria vida. O autor, então, a partir da ocorrência do fato, tenta simular a ocorrência de um suicídio, atrapalhando efetivamente as investigações. Foram cumpridas também busca e apreensões na residência do autor, apreensão de telefones celulares, oitivo de testemunhas, que restou caracterizado de que o autor modificou a cena do crime e, por conta de uma traição sofrida há alguns meses, teria atentado contra a vida da vítima. Agora, doutor, em algum momento, em algum momento, ela já tinha registrado alguma ocorrência por violência doméstica? Não há registro de ocorrência por violência doméstica. Não tem circunstância nenhuma em relação de violência por parte dele. Todos os familiares identificam que o casamento é um casamento tranquilo. Mas, por conta dessa traição, o autor passa a monitorar a vítima alguns meses antes dos fatos, inclusive com o programa espião no celular, que foi comprovado através de perícia. E, nessas circunstâncias, a traição, a gente entende aí a motivação e, no dia da ocorrência do fato, o autor não pretendeu esclarecer o ocorrido. Ele continua negando a ocorrência do crime, mas responde por isso preso até o momento. Doutor, ele premeditou, então, esse crime? Na nossa circunstância, ele foi muito frio em relação aos fatos. E há um cálculo, uma premeditação, há um planejamento em relação a essa circunstância. É o que a gente tem tratado até o momento. Nesse caso, aumenta a pena dele? Ele vai ser responsabilizado por feminicídio, pelo homicídio qualificado em relação às circunstâncias. Então, ele fica preso no presídio regional aqui de Montes Claros, à disposição da justiça. E a gente espera encerrar o inquérito com o pedido de conversão pela prisão temporária e prisão preventiva. Obrigada, doutor. Ainda na manhã desta terça-feira, o blog Jornalismo Imparcial fez contato com a família da vítima. Conversamos com o APP de 36 anos, irmã de Elisângela Gomes Vieira. Acompanhe o relato da família. Bom dia a respeito da Elisângela. A Elisângela foi assassinada de forma cruel. Houve outras coisas também. Ela tentou fazer um BO no dia 16. Inclusive, tem a ligação dela para a polícia. Eles se negaram a fazer. Dizem que não tinha acontecido nada. Porém, a gente deixou claro que ela havia recebido ameaça. Ela procurou também o posto policial no dia 16, por volta das 3 e pouco da tarde. E eles também se negaram de resguardá-la. Dizem que não tinha acontecido nada. Porém, o Gilvan, o assassino da Elisângela, ele ameaçou a de morte naquele mesmo dia. Tanto ela quanto a nossa família. E aí, 6 dias depois, no sábado, ela apareceu morta. Do jeitinho que ele falou que ela iria morrer, ela morreu. Ela ficou jogada do jeito que ele falou. Ele se negou a comparecer ao velório. Ele e a filha. Com promessas, prometeu coisas para a filha. Prometeu, inclusive, a casa que a Elisângela morava para a filha. Que hoje a filha mora. Ou seja, a promessa foi cumprida. Tanto de executar a Elisângela, tanto de presentear a filha com a casa. Elisângela não estando mais lá. Além do crime, o Gilvan também está em poder. Do carro da minha mãe. Que ele não quis, não quer devolver. E o carro, agora, ele deixou com o namorado da Jennifer. E com a Jennifer. Não quer devolver o carro. Diante das circunstâncias, o delegado Bruno Rezende representou pela prisão temporária do suspeito Gilvan Vieira. Sendo cumprido o mandado no dia 25 de outubro. Diana Maia para os amigos do blog Jornalismo Imparcial. E aí